Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal, aos vídeos. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Hoje eu quero mostrar pra vocês esse livro, ou este livro, ou este livro aqui. Esse livro, ele tem o título de O Domínio de Si Mesmo pela Alta Sugestão. O que é isso, Sr. Wender? Entenda isso aqui atrás, meu camarada. Está escrito assim, eu estou lendo aqui pela tela, então se eu errar a leitura, você me perdoa. Está escrito assim, Emily Caué. Partindo de sua experiência de farmacêutica, Emily Caué começou a interessar-se pelo papel da mente na cura das doenças. Aprendeu com os médicos que utilizavam a hipnose para ajudar as pessoas. E ele próprio levou a cabo significativas experiências nessas áreas. A alta sugestão é uma técnica bastante simples de hipnose que as pessoas podem aplicar a si próprias e que, segundo se crê, atua por meio da liberação de forças inconscientes do corpo e da mente. O domínio de si mesmo pela alta sugestão consciente escrita na primeira década do século passado é um clássico no gênero e tem auxiliado milhares de pessoas na cura de suas doenças. Você entendeu alguma coisa? Então, deixa eu explicar aqui em rápidas, rápidas palavras, rapaz. O que que acontece aqui? Acontece que esse camarada aqui, ele resolveu aprender a usar a hipnose. É, e eu já li esse livro uma vez e eu aprendi a hipnotizar. Por isso que você está hipnotizado e assistindo esse vídeo. É, eu aprendi a fazer hipnose. E aí, o que que acontece com esse camarada? Esse camarada, ele resolveu a desenvolver a hipnose. E aí, ele começou a curar muitas pessoas através da hipnose, usando a hipnose e curando pessoas. E aí, ele começou a ensinar as pessoas como elas próprias poderiam curar a si próprias. Sem necessidade de tomar remédio, sem necessidade de ir ao médico, sem necessidade de fazer muitas coisas. Como assim? Determinando a cura dentro do seu próprio interior. Determinando. O que que acontece com muitas pessoas que só vivem doentes? É que todos os dias, elas começam a assumir para si que ela é realmente doente. Ah, eu estou doente, eu estou doente. A minha doença, a minha dor de cabeça, a minha dor de dente, a minha dor de ouvido, a minha dor de coluna, a minha dor de variz, a minha dor de unha, a minha dor de cabelo, a minha dor, a minha dor, a minha dor. Oh, 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 a minha dor. Então, quando você começa a assumir que aquilo é seu, aquela dor nunca vai embora, meu cara. Aquela dor fica para sempre dentro de você, porque toda vez que você vai referir sobre esta dor, você fala a minha primeiro. A minha dor, a minha dor. Oh, 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 oh morre com o mesmo médico, eles não trocam de médico e por isso os médicos sabem de todo o diagnóstico da pessoa, da família. Aqui no Brasil é diferente, você vai no médico hoje, amanhã outro médico, depois outro médico, depois outro médico e ninguém sabe nada sobre você e você acaba fazendo consulta, o cara não olha pra sua cara, ele te passa um remédio e você toma e no outro dia você tá morto. E aí o Carlos, ele foi, aí ele faltou uma consulta e quando ele foi na próxima consulta, chegando lá, o médico disse para ele Seu Carlos, Seu Carlos o senhor faltou na consulta passado, o senhor não pode faltar porque o senhor precisa de cuidar da sua diabetes. Aí ele olhou para o médico e disse, minha não, doutor, isso não é minha, isso apareceu em mim, eu não mandei isso aparecer em mim, se isso fosse meu eu não estaria aqui tentando destruí-la, tentando acabar com ela, isso não é meu, isso não me pertence, doutor Então, esta é a mentalidade que as pessoas deveriam ter com respeito a determinada situação na sua vida você não assumir pra você o que te faz sofrer, o que te faz viver o que está vivendo, é que você assume dentro de você todos os dias aquilo que está em você. Então, esse camarada aqui, ele ensina como você aprender a desenvolver o milagre em si o milagre em você mesmo então ele ensina a desenvolver algumas coisas, desenvolver a cura pra você mesmo, seu corpo ele tem alto poder de cura é, eu até acredito porque quando você toma um corte no braço, na perna, na boca na língua, quando você toma um corte em qualquer lugar automaticamente o seu corpo ele se cura, então ele pode se curar de qualquer outro tipo de doença, entendeu? Fragmentos de cartas endereçadas são pessoas que foram curadas aplicando os métodos deles e aí o que aconteceu? a pessoa foi curada e resolveu escrever suas cartas dando depoimento daquilo que aconteceu vamos ver aqui, o poder da autossugestão então, é muito bacana esse livro, algumas curas tá vendo só? ah, ah, você não estava vendo agora está então, algumas curas então, o que que acontece? é um livro bacana a gente se lembra quem quer aprender algumas técnicas e tal de repente você fala caramba eu já tentei de tudo já tentei remédio já tentei médico já tentei macumba já tentei isso já tentei aquilo eu vou tentar mais alguma coisa aí você vem tenta isso aqui quem sabe dá certo se der certo bem se não der certo também você não tem nada a perder poxa, é só mais um livro entendeu? um abraço a você e até o próximo livro meu caro é só um livro Tchau.